Nós temos outros tipos de interação, que é a interação de polo, de polo induzido. Esse tipo de interação ocorre quando nós dissolvemos moléculas apolares, mas moléculas pequenas em solventes polares. Então, por exemplo, é muito comum quando a gente ferve água, que nós observamos algumas bolinhas se desprendendo no momento do aquecimento. O que são essas bolhas? São moléculas de gases provenientes do próprio ar que se dissolvem na água. E por que essas moléculas se dissolvem? Então, nós temos aqui um exemplo da molécula de oxigênio, uma molécula pequena, uma molécula apolar. Quando nós aproximamos essa molécula apolar da água, que é carregada positivamente, negativamente, de uma molécula com carga, o que acontece? Essa molécula de oxigênio, que consequentemente aqui é apolar, a distribuição de carga é uniforme, quando a gente aproxima ela de uma partícula carregada, que seria uma molécula de água, nós temos uma distorção. Então, nessa região aqui, olha, na realidade, que está negativa da molécula de água, praticamente as cargas negativas da molécula de oxigênio se distorcem e vão para outra região. E aqui desse lado nós criamos uma carga, digamos assim, parcial com carga positiva. E isso só aconteceu devido à proximidade com a molécula de água. Se essa molécula de água for retirada daqui, consequentemente, nós temos aqui a volta da situação inicial. Então, nós chamamos isso de um dipolo induzido, ou seja, a molécula de oxigênio ficou polarizada, tem um polo positivo e negativo, graças à aproximação de uma molécula bastante polar, que é a água. Então, nós temos aqui um dipolo induzido. Isso explica por que substâncias que apresentam, digamos assim, moléculas, substâncias apolares, como gases, que são moléculas pequenas, vamos dizer, consegue se dissolver em alguns solventes polares. É lógico que essa solubilização é limitada, essa força de atração é relativamente fraca, mas isso é possível, conseguir dissolver alguns gases em solventes polares, ou seja, moléculas apolares pequenas. É lógico que se eu tiver uma molécula grande como de um óleo, não vai se dissolver nada.